Tá valendo já, hein? Aê! Tá valendo! Fechou, moleque? Vai devagar, hein? Vai devagar que eu vou te atender Vai parar no posto Vai parar no posto É bom? É, mas a posto sai de posto Tá valendo! É hora de alterar Esse é o meu aí é bacalha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.